Será que a minha festa vai bombar? Meus BFFs são o máximo e eu tô muito afim de curtir esse momento com eles. E essa galera que já tá na faculdade? Será que eles vão achar que é coisa de criança? Relaxa, Poliana. Você tá cercada de amigos. Crescer é se transformar. Vem aí, Poliana Moça.